Qual é a taxa efetiva trimestral correspondente a juros de 30% ao trimestre com capitalização mensal? Bom, se a capitalização é mensal, ele está te cobrando aí por 10% ao mês. Sim ou não? Então, trimestre tem 3 meses, 30 dividido por 3 vai dar 10. Então, é como se ele estivesse te cobrando ali 10% a cada período, a cada mês. Só que se a gente fizer a continha, essa conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Vou usar aqui a técnica do hang-hang. O que seria o hang-hang? Eu vou período a período. Vou usar a técnica aqui. Hang-hang. O que seria o hang-hang, Marcão? Eu vou período a período. Eu vou criar uma situação aqui e eu vou te mostrar que essa conta não fecha. Vamos supor que você tenha 100 reais. Você investiu 100 reais. Aí, eu vou capitalizar esse dinheiro aqui, 3 períodos. Trimestre equivale a 3 meses. Então, eu vou capitalizar ele 3 períodos. 10% de 100. Vai dar quanto? 10 reais. Então, 100 mais 10, 110. Vamos lá. Juros compostos. Juros sobre juros. O que eu vou fazer agora? Eu vou capitalizar de novo. Vou pegar 10% de 110. 10% de 110 vai dar 11. 110 mais 11 vai dar 121. Agora, eu vou pegar 10% de 121. 10% de 121 vai dar 12,1. 121 mais 12,1 vai dar 133,1. Deixa eu ver se cortou aqui. Então, aplicando aqui a técnica do hang-hang, indo ali, período a período, qual é a conclusão que nós chegamos? Que essa taxa aqui, ela é mentirosa. Por quê? Ele tinha 100. E no final ele ficou com 133,10. Então, qual foi a taxa acumulada no período? Qual foi a taxa trimestral que efetivamente foi cobrada ali? Foi uma taxa de 33,1%. Então, ele está falando que te cobrou 30, mas efetivamente a taxa usada foi de quanto? De 33,1%. O entendimento fica até melhor se você pensar numa dívida, né? Você tinha uma dívida de 100 reais, aí eu capitalizei a dívida ali em 3 períodos. Só que ele falou pra você que te cobrou 30%. Só que efetivamente ele não te cobrou 30%. Ele te cobrou quanto aí? 33,1%. Então, olhando aqui as opções, qual seria o gabarito correto? Letra E de eu vou passar no meu concurso, eu vou passar no BB.